Você sonhou que procuravam a rua? Tem uma pessoa que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia Elias. Nesta noite sonhei que estava procurando uma rua. Não lembro detalhes. Não sei se estava perdido ou querendo achar um local. Eu encontrei com o meu falecido pai. Qual o significado espiritual? Bom, você estava procurando uma rua, procurando um endereço. Você não sabia o certo. Então tem pessoas que não querem que você prospere. Tem pessoas que não querem que você vença na vida. E elas mexem no seu endereço vibratório. Elas falam no seu nome. Elas vibram contra você. Daí você tem esse sonho. Onde você está procurando uma rua, um endereço. Você está, não sabe onde está andando, mas está procurando alguma coisa. Mas o que vai trazer um detalhe, uma informação muito crucial é o final desse sonho. Quando você encontra o seu pai, você encontra proteção, você encontra força, você encontra empoderamento Yang. As pessoas tentam diminuir você, mas você vai recuperar forças. Porque se você interagiu positivamente com o seu pai lá no sonho, então está representando a força Yang. Tem um conceito cósmico que dividiu as forças universais entre duas. A Yin, que representa o feminino, a lua, a passividade. E o Yang, que representa o sol, o masculino, a ação, o homem. E o que você está vendo ali é a retomada do seu eu superior. Talvez você passou um tempo aí de privações, um tempo de dificuldades. Onde você se sentia meio perdido, sim. Mas agora as coisas vão melhorar, porque você encontrou proteção, força. Você se tornará autoconfiante, porque você está também em processo de desenvolvimento interior, crescimento espiritual, expandindo a sua consciência. É muito positivo sonhar que interage com o pai que já é falecido positivamente. Se ele conversava com você, se você gostou de ver ele no sonho, alegre-se e agradeça de coração, porque o futuro trará segurança para você. E desenvolvimento na área financeira também. Porque o pai tem muito a ver com a área financeira da vida da pessoa. A mãe é o amor, mas o pai é a autoridade e também representa assuntos ligados ao dinheiro. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre é possível responder a todos. Não fique preocupado e não fique triste, caso a minha resposta não chegar até você, porque o meu amor sempre chega, porque ele é cristão, verdadeiramente cristão. E o amor supera tudo. O amor é uma cura para todos os problemas. Quando o internauta vem para o meu canal, ele vem para uma frequência do bem e ressona, sim, com o que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Porque o escopo espiritual do meu trabalho, aqui no YouTube, compreende bem para todos. E não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal preparado como um cavalo de corrida para vencer na vida. Porque o seu pavilhão mental vai iluminando-se mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. As coisas mudam muito positivamente e logo até mesmo os sonhos que você passa a ter, eles vêm otimizados. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.